Um dos celulares mais procurados atualmente aqui no Brasil, Redmi Note 7, acaba de alcançar a marca de 20 milhões de unidades comercializadas ao redor do mundo. A gente vai conferir um pouco mais sobre esse smartphone, comentar um pouco mais sobre algumas curiosidades relacionadas a ele, né? Comentar também o que é que a pessoa tá... o que é que essas pessoas que estão comprando estão achando do smartphone. E esse vídeo vai ser muito interessante pra vocês que estão planejando comprar um smartphone da Xiaomi, inclusive esse aí. Vamos lá! E aí, galera! Tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal Meu Smartphone. A gente tá falando um pouco sobre o Redmi Note 7, que é um smartphone que a gente sempre recomenda aqui no canal. Muitos youtubers estão recomendando esse smartphone porque é um dos melhores custo-benefícios que a gente já viu no mercado. Tudo isso por causa do seu conjunto de forma geral, né? Ele tem algumas coisas muito interessantes, né? Foi lançado com uma câmera de 48 megapixels, chamou muita atenção da galera, uma construção diferenciada, com tons de cores degradê, que chama muita atenção também da galera. Super proteção na tela e na parte traseira do smartphone, o que significa que você pode deixar o smartphone cair em algumas situações. Ele não vai quebrar. Inclusive, já fiz alguns vídeos sobre isso aqui no canal e constatei que ele é realmente muito resistente, um produto de ótima qualidade. Tem também uma certificação pra respingos d'água, o que significa que ele suporta algumas quantidades de água, né? Ele não vai dar defeito logo de cara. Sem falar também que ele tem um processador muito bom pra rodar jogos, pra desempenho de forma geral, que seria o Snapdragon 660. Tem 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento, opções com 128 GB também. Então, é um ótimo custo-benefício realmente. Mas, muita gente não sabe que o Redmi Note 7 é composto por 3 modelos, né? O Redmi Note 7, que é essa aqui que a gente tá falando, a versão tradicional que é comercializada globalmente no mundo inteiro. Tem também o Redmi Note 7S, que é uma versão específica pra alguns mercados. Eu acredito que só vende atualmente na China. E tem também o Redmi Note 7 Pro, que é um smartphone um pouco mais aprimorado que a versão tradicional. Por exemplo, ele vem com processador Snapdragon 675, ou seja, um processador que tá acima desse 660 que vem na versão tradicional. Essa versão Pro também tem um sensor de câmera melhor que o da versão tradicional, que é de 48 megapixels com sensor da Sony. Então, essas 20 milhões de unidades que é comercializada ao redor do mundo do Redmi Note 7, não é só do Redmi Note 7 tradicional. Engloba todos esses 3 modelos aí. Agora, um fato curioso sobre o Redmi Note 7, é que muita gente ainda tá querendo comprar o smartphone, e tá vendo alguns vídeos na internet, muita gente falando mal, muita gente dizendo que tá dando alguns problemas. E aí, a galera até entende que isso é um problema generalizado, que todo mundo que tá comprando o Redmi Note 7, está encontrando algum problema. E não é bem assim, pessoal. Inclusive, eu fiz uma enquete hoje no meu Instagram perguntando a galera, fazendo uma pergunta assim, o seu Redmi Note 7 já deu algum problema? E a maioria disse que não, que tá super satisfeito com seus smartphones. Algumas poucas pessoas, um ponto aqui, outro ali, não é generalizado, que diz que tiveram algum problema, principalmente com a captação de áudio, né? A reprodução de áudio no WhatsApp. Problemas comuns de qualquer smartphone que pode ser corrigido através de uma atualização. E tem também algumas pessoas falando sobre retenção de tela, que também é pouquíssimas pessoas que estão se deparando com esse problema. Inclusive, o meu, a minha unidade que eu utilizei por mais de três meses, eu não me deparei com nenhum desse tipo de problema aí, né? Não tive nenhum problema. Então, isso quer dizer que não é todas as unidades que estão com esse problema, né? E pra vocês não dizerem que eu estou mentindo sobre essa enquete que eu fiz aqui no meu Instagram, vou mostrar pra vocês isso agora. Aqui vocês podem ver meus stories, né? Que eu publiquei lá. Seu Redmi Note 7 já apresentou algum problema? E a maioria da galera aqui, ó. Olha só, ver todos. E vocês podem ver aqui os comentários, olha só. Nem a maioria dizendo que está super satisfeito, ó. Do meu irmão ainda não. Só a captação de áudio, como eu falei no início do vídeo, não. A única coisa aqui chata, propagandas, isso também pode ser corrigido com atualização ou modificação. Não, ele está bom demais, não me arrependo. A maioria da galera, né, está super satisfeito. Ó, não, 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 não. O meu ainda não, o meu ainda não, graças a Deus, não. Então, está muita gente, a maioria da galera está satisfeita. Claro, pessoal, que estamos falando de um eletrônico. E qualquer eletrônico pode vir e dar algum problema. Ele pode custar o que for. Ele pode vir e dar algum problema. Grande exemplo disso, né? A linha, topo de linha da Samsung que sempre apresenta algum problema nas primeiras unidades, né? E vocês podem ver que é corrigido nos próximos lotes de fabricação. Mas, pra concluir esse vídeo, eu quero que vocês comentem aqui. Você está gostando do seu Redmi Note 7? Já comprou, vai comprar? Deixa nos comentários. Lembrando também que vocês podem me seguir no meu Instagram, né? E se quiser tirar alguma dúvida rápida, está planejando comprar um smartphone, vai comprar, vai fechar uma compra, eu posso tranquilamente responder através do Direct. Ainda que eu demore um pouco, mas eu respondo. Então, o link do meu Instagram está aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima. Camil reopens. Tchau. E aí E aí E aí